Uma coisa precisa ser dita aqui hoje, pra onde é que a gente tá indo? A gente tá indo pro Cascais. Pra praia. Pra praia. A gente sai lá do Rio de Janeiro. Aí ó, bermudão, mostra o bermudão. Vai pra praia, pra praia, pra praia. E saímos lá do Rio de Janeiro pra parar na praia em Portugal. Quero ver se a gente bate bem das ideias. É porque tá um calor, tá um sol. E tu sabe, vocês que nos acompanham, sabe que a gente tem a ginga, tem a malha molhosa do Carioca. Quer dizer, então não tem como fugir. E a gente já conheceu um monte de coisas, a gente conheceu tudo. Portugal tá na terra da nossa mão. Lisboa, assim, a gente domina. Então, vamos ver qual é. Um abraço, amigos. Daqui a pouco a gente volta com a transmissão ao vivo pra vocês, ok? Hoje a noite tem fechinha dos arraiais, hein? Hoje a noite é melhor não falar nada, hein? Fechinha, fechinha, fechinha dos arraiais. Então, vamos ver. Nos becos perdidos e da vida. Tem becos, hein? Onde tem becos vocês sabem, né? Abraço. Chegamos na praia, uma das praias, na verdade. Saltamos aqui em Estoril. Quem gosta de Fórmula 1 sabe, se identifica. É... Mas vamos caminhar até Cascais. Em Cascais a gente pega uma bike e vai pro Guincho. Uma praia bastante aprazível aqui. Tem certas ondinhas. De repente dá até pra pegar um jacaé. E... Acho que é isso. Vocês querem acrescentar mais alguma coisa aí pros nossos espectadores? Partiu Guincho. Partiu Guincho de bike. Hashtag traz. Hashtag peitinhos. Hashtag mamilos. Tá vendo isso aqui? Daqui a pouco eu vou ficar desnudo. Um abraço, amigos. Um abraço, amigos. Um abraço. Hermanti.